Ai, que dia lindo. Hoje é o dia mais lindo de todos, porque é o dia do meu aniversário. Hoje eu vou ganhar muitos parabéns. Quero ver todos os meus amigos. Lá, lá, lá. Mônica? Olá, Cascão. O que você está fazendo? Eu estou esperando o Cebolinha. Eu marquei de encontrar ele aqui pra gente jogar bola. Hum, você não acha que o dia hoje está lindo? É, está legal. Hum, Cascão, você sabe que dia é hoje? Hum, sexta-feira? Não, Cascão. Não o dia da semana. Ixi, o dia do mês eu não sei não. Hum, você não acha que o dia hoje está especial? Claro. Você acha? Por que, Cascão? Porque hoje é dia de jogar bola. Eu amo jogar bola. Ah, por isso? Ah, então tá, Cascão. Deixa pra lá. Bom jogo pra você. Muito obrigado. Puxa, nem pra lembrar que hoje é meu aniversário. Jogar bola. Ninguém merece. Olá, Mônica. Olá, Cebolinha. Você não acha que hoje está um dia muito especial? Você lembrou, Cebolinha? Você acredita que o Cascão esqueceu? O quê? O Cascão esqueceu? Pois é. Eu também fiquei muito chateada. Eu não acredito que o Cascão esqueceu de novo do futebol. Que futebol, Cebolinha? Ué, do que você está falando? Nada. Nada. Com licença. Puxa, será que ninguém vai lembrar que é meu aniversário? Preciso falar com a Magali. Magali? Oi, Mônica. Eu sabia que você ia estar na sua casa essa hora. Ai, amiga. Na verdade, eu estou de saída. Saída pra onde? Os meninos me convidaram pra assistir o jogo. Você quer vir? Vai ser às quatro horas. Nossa, Magali. Bem hoje? Desculpa, amiga. Mas eu já estou atrasada. Vê se aparece lá também. Vai ser muito emocionante. Tchau, tchau. Eu não acredito nisso. Nem a Magali lembrou do meu aniversário? Oh, não. Que dia péssimo. Bom, se não pode contra eles, é melhor juntar-se a eles. Acho que eu vou ter que ir nesse jogo. Pelo menos vou me divertir com meus amigos. Ai, que coisa. Surpresa. 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 O que é isso? Vocês se lembraram do meu aniversário? Mas é claro, Mônica. Você acha que a gente ia esquecer o seu aniversário? A gente amou tudo por você não desconfiar. É mesmo, Mônica. Você caiu como uma patinha. Que lindo. Que festinha mais linda. Parabéns, Mônica. Você é muito especial para nós. Obrigada, Mônica. Obrigada, amigos. E para Mônica, tudo ou nada? Tudo. Então, como é que é? É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É ola. 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 É ola.